Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff está em viagem a Paraíba e nesta manhã em João Pessoa, ela vai participar da entrega de quase 600 residências financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. A repórter Priscila Machado está na capital paraibana e tem mais informações. Bom dia, Priscila. Bom dia, Lúcia. Os recursos são de mais de 23 milhões de reais e são do programa Minha Casa Minha Vida. Os beneficiados recebem até três salários mínimos por mês. Hoje vão ser entregues aqui nesse condomínio residencial em João Pessoa, na Paraíba, 576 unidades habitacionais. A meta é que em quatro anos esse número chegue a 13 mil residências. Os apartamentos que vão ser entregues pela presidenta Dilma Rousseff tem 42 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Os beneficiados pelo programa Minha Casa Minha Vida vão pagar 25 reais ao mês por um prazo de 10 anos. A Prefeitura entra com a contrapartida de infraestrutura no local, com pavimentação, rede de água, esgoto, creche e unidade de saúde. Lúcia. Obrigada, Priscila. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto